Olá galera, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Erika do Projeto Mundo Novo do Novo Rio Pinheirinha e vim aqui para gravar uma videoaula para a turma 3. É importante que vocês saibam que essa videoaula está na apostila de vocês, no material que vocês vão precisar, tá? Na apostila de outubro. A atividade é super fácil, super gostosa, super prazerosa. Na verdade é um jogo, tá? Se chama dominó de tabuada. Então lá, não se preocupem se vocês não conseguirem ver aqui no vídeo, porque eu vou anexar no final desse vídeo a foto, tá? É um dominó simples de tabuada. Vocês vão fazer mais peças, vocês vão criar. Então de um lado tem a tabuada e no outro tem o resultado. Como consiste? Em vocês colocarem tabuada versus resultado. Um exemplo. Uma vezes três. Qual que é o resultado? Três. Então quem tiver ao lado do três vai anexando. É um dominó simples e gostoso. Porém, é importante que saibam a tabuada de cabeça, porque se não souberem, não vão conseguir jogar, tá bom? Espero que vocês gostem, espero que vocês se divirtam e chamem a família toda pra brincar com vocês, tá? Beijinho e tchau, tchau.